Chegou a jogar Pax, fodevei Cheguei mas Ah, tem um time saindo na rua do 180 Vejo, vejo, vejo Vai atirar? Lá na frente ou perto? BB2, meu amigo! Tudo longe, ô cofé Vámonos E aí E aí Tá ligando o meu time? Tá ligando o meu time? Caralho, peraí Nossa, velho, caralho Foi dois aqui Tá em cima da minha casa Abaixo, abaixo Ah, tem travou, filho Eu desci Taca comigo Falar que eu não me ouvi O que é isso? O que é isso? Caralho Mais bravo que ele solta O que? Deitou e morreu O cara é a encarnação do Paul Walker Caralho, bichou quando o Paul Walker tá maluco Tá aqui embaixo E aí Eu tenho um E aí E aí E aí E aí e eu morro é um tiro até agora fazer rei um o que não morreu ver o que bateu tudo não tá pistola não tá não Ele tá, ele tá. Olha a música! Ah, nem fodendo! Nem fodendo! Matem o cara lá em polícia! Cadê um cara chegando? O que era? Big Hand, H11, Lune, com 96 forms. Não! Tomou um capo, hein? Um chapeuzinho no primeiro tiro. Se ele tivesse sem capo ia ser uma delícia! Ai, cara! Apareceu em 5. Ai! Not bad, not bad. Opa, enri o culo. Fico se tomar e fazer por de novo, cara. Que merda! Tudo bem. Tudo bem. Toma dois. Duas na boca aí. Toma um! Toma um! Fui pra caralho. É, mas tá no semi, velho. Foda-se. Nem fodendo que eu acertei esse cara. Espera aí, além de ver. O Fragma resolveu sozinho. Acabou aí, Fragma? Não sei, não. Tem mais um. Ou mais dois. Em algum lugar do mapa. Onde o Avelino Marcos? Tomei, 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 tomei. Protógrafo, mano. Beleza. Eu vim com algumas, viu? Na verdade, com uma só. Vocês vão tudo morrer, hein? Tô avisando vocês. Eu não queria matar vocês. Agora eu vou ter que matar. Tô vendo que vai matar. Vai! E aí 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 Acabou a bala viu Esse aí tá com fone Mais bala Ah Chamei Deve vontade Aí ó Eu vou curar rapaz Então derrubei um duplex Puxando Tô furando aqui Tem outro lá na rampa Ó o Kobe, ó o Kobe Tem uma HS Derrubei na real Derrubei 13 já Ah não Derrubei um no Era xuxuxu xuxu Também encosta velho Mateus quatro aqui mas tô tomando galpão No burac Já vai no burac É os guris. É os guris, filho. É só tapa. Ah, e aí é outro meme. É o trolling meme. É o suco da merda, sabe? Ah, cara. Olha esse cara aqui. Ah, não tem conta. É até a 6x no meu loot. Ui, tu parou nas casas. Cara, essa arma é muito ruim, cara. Não, tem mais um lugar no carro. Tem não. Tem sim, tem sim. Tem nada, velho. Parou nas casas, olha lá. Cara, essa arma é muito ruim, cara. Aí, o cara tá tirando o cara do carro. Olha lá, o cara do carro. Pô, o que a fazer? Olha esse cara jogando. É tudo bem. Não sei o que ele tentou fazer ali no copo. Não, tu deu três no carro. É de outro time. Ou não. Foi três. Ainda mais, cara. Que luxa. Aspita mega aina, meu. Aspita mega aina, meu. Aspita mega aina, meu. Transcrição e Legendas Pedro Negri